E aí galera tudo bem? Mozo voltando aqui, hoje vamos trazer uma novidade aqui no canal, esse é um programa que a gente vai chamar de VR and Flash, é isso? Pode ser, VR and Flash é legal, quem está falando é o Tequila Underline, né? Isso, hoje estamos aqui com um convidado especial, o Tequila, na verdade é uma parceria aqui, não é um convidado especial, e o Tequila ele faz série de game do Playstation 4, mas de game não VR, game Flash, assim, o Flash aqui não está no sentido pejorativo, né? Mas é como a gente do VR chama a galera aqui que joga sem o óculos e tal. Você é perseguido pelo pessoal do Flash, será? Pois é, não sei, talvez. Não, espero que não gente, pessoal do VR, eu adoro VR também, não sou um flat chiita, entendeu? Apesar do cabelo e da barba, eu curto muito o VR também. Assim como eu, né? Claro, vindo os games flat, né? Vida toda, pô, vida toda. Mas a ideia assim, hoje praticamente eu jogo 90% VR, né? E o Israel praticamente 98% flat. Então a ideia desse programa é trazer assim, uma visão, cada um vai jogar um jogo, né? Assim, na verdade nós vamos jogar o mesmo jogo flat e o mesmo jogo VR e aí a gente vai comentar um pouco de cada um. Não é pra comparar os games porque também não faz, faz o menor sentido, né? Pois é, justamente. Sua experiência é diferente. Experiência é diferente, é mais ter a visão diferente de um tipo de game diferente sobre cada jogo, certo? Então é isso, a gente escolheu pra essa semana dois games, o Far Cry 5, né? E o... Bravo Team. Bravo Team, né? Do VR. Beleza, vamos começar então pelo... Far Cry. Então tá, quem começa? Eu posso começar, né? O Far Cry 5, né? O jogo da Ubisoft, né? De uma série já muito premiada, que todo ano fatura muito, então eles vão continuar fazendo até o quanto faturar. Diferente dos outros jogos da Ubisoft, né? O Far Cry valoriza o FPS e nesse especificamente eu acho que eles deram um valor um pouquinho maior pra narrativa, apesar dos outros Far Cry também terem uma narrativa bem legalzinha. E eu, pessoalmente, foi o primeiro Far Cry que eu joguei. Eu tinha jogado o primeiro Far Cry... Jogado não, conhecido o primeiro Far Cry em Lan House. Em Lan House o pessoal jogava muito, eu sempre assistia, mas nunca me atraiu. Esse Far Cry 5, ele tem uma outra pegada, acho que eles melhoraram muita coisa dos outros, né? Por exemplo, a questão do ambiente, a interação com as máquinas. Tinha nos outros, mas eles melhoraram bastante, deixaram o jogo muito mais dinâmico, né? Eu queria até saber isso de ti mesmo, porque eu não sou exatamente um... Como que eu posso dizer? Um fã, assim, né? Sim. Mas eu gosto da série. Eu não joguei todos, eu joguei o Far Cry 4, que é o do Tibete, né? É um país em água. Que tem o Pagamin, que é um vilão formidável, né? E joguei o Far Cry Primal, que é o... É o spin-off, né? É um Far Cry meio que hostilizado pelos fãs do Far Cry. É! Não tem número. Não tem número. É um spin-off. Cara, mas eu adorei o Far Cry Primal. É um dos poucos jogos que eu platinei. Joguei ele todinho. Então, pode dizer que eu conheça alguma coisa da série. E quando tu me falou que era o primeiro Far Cry que tu jogou, eu fiquei pensando assim, cara, como é que deve ter sido pra ele? Porque eu achei os cinco, do pouco que eu joguei, eu completei aquela primeira ilha e tô no braço do John Seed, né? John Seed é o primeiro lá. O primeiro é o John Seed. Porque os outros seguem mais ou menos uma... Ele vai te liberando as coisas aos poucos. Sim. E aí tu vai crescendo e o mapa não é todo aberto. Você tem uma nuvem em cima do mapa e você tem que subir nas torres e ir desbloqueando... Que nem o Assassin's Creed, tá? Isso. Aí tu vai desbloqueando os mapas e aí tu vai matando os capangas e depois tu vai conseguindo chegar nas outras fases. E esse não, cara. Assim, por exemplo, no Far Cry 4, pra mim pegar o girocopter, eu já tava assim com, sei lá, 50 horas de jogo. Muito tempo, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Esse aqui acabou a primeira missão, tipo, dois... Ai, meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? Então, como eu tava falando, se caiu no nosso... No 4, eu peguei o girocopter, acho que eu tava já com o quê? 50 horas de jogo. 50 horas de jogo. Muito tempo de jogo. Não sei, eu tô chutando também, mas tinha muito tempo de jogo já. E, cara, nesse aí, comecei o jogo, passei aquelas fases iniciais, só meio que tutorial, né? A ilha do Dutch e tal, aí depois entrei no braço ali do John Seed e, cara, na terceira missão eu tava pegando avião. Tem duas coisas, pelo que eu estudei, porque eu não joguei os outros, mas tem duas coisas novas nesse jogo. Primeiro foi essa, de tirar a questão... Os bloqueios. Os bloqueios do mapa. Porque, inclusive, o que eu ia te falar, eles fazem uma piadinha logo no tutorial... Não, você não vai subir as torres. Isso, você não vai subir as torres. Exatamente. Toda direita. Chega disso. Isso é uma coisa pra quem jogou o jogo, né? Não, pois é. E pra quem joga o Assassin's Creed também, que é da Ubisoft, que eles também vivem fazendo isso com a gente. Eles fazem a mesma coisa, fazem subir torre pra abrir e ver o mapa. Mas, assim, é legal nesse sentido que uma coisa foi essa e a outra foi... Você pode ir na direção que você quiser. Você pode fazer a missão lá no sul, no John Seed, depois ir pro Rio Rebene. Ou então tu pode só fazer as missões secundárias que você vai conseguindo avançar no jogo. E vai upando o personagem. E o mundo é totalmente livre pra te interagir com a máquina, com o equipamento que tu tiver a mão. Uma outra coisa também foi a variedade de armas, que o pessoal tava pedindo isso também. Acho que tem uma variedade de armas. Inclusive, tem até um Stilling. E uma das... Não cheguei a pegar isso. Uma das... Eu não peguei. Eu tô jogando a segunda vez o jogo, eu ainda não peguei o Stilling. E... E isso tem até uma vantagem. Uma vantagem que é pra fazer referência ao Primal. Que a vantagem, se eu não me engano, é habilidade primal. Deve ser uma referência. Que bom que aí aquela galera que diz que o jogo não faz parte da franquia, né? Tá aí a referência ao Primal. Tanto faz parte da franquia que acho que foi tu que me falou, né? Que é o mesmo mapa. Sim, o Far Cry Primal, ele tem o mesmo mapa do Far Cry 4. Mesmo terreno, mesmo relevo. Só muda assim. A vegetação, as estruturas humanas, né? As casas, os negócios. Mas é o mesmo mapa. E o pessoal usa isso pra criticar o jogo. Na verdade, eu acho isso aí genial. É como se fosse a mesma terra, não sei quantos milhões de anos. Viagem no tempo, né? Uma coisa de viagem no tempo. 10 milhões de anos atrás. O que mais temos pra falar aí? O Far Cry 5, cara... Eu tenho uma coisa pra falar, cara. Eu acho que é o retorno do vilão sensacional. Pode ser. Como eu falei, o Far Cry 4, ele tinha o Pegamin, né? Que era um ditador e tal. Sim, sim. E agora a gente tem esse... Joseph, né? Joseph Seed. Joseph Seed. E o cara, você já vê desde o começo, que o cara é um puta de um vilão fudido assim. Um cara do mal mesmo. Que tu sente raiva dele. Tu quer acabar com a espécie do cara e tal. E isso no Primal faltou um pouquinho. O Primal é meio que guerra de tribos. Você tem uma tribo azul e uma tribo vermelha, que eu não lembro agora os nomes. Tem o chefe das tribos, mas não são vilões tão imponentes assim. Um deles você até captura, ele vira meio que teu amigo e tal. Amigo não, mas ele fica teu refém lá na tribo e tal. Enfim, eu joguei pouco. Eu parei de jogar o jogo por causa do Guajafor. Sabe? É. Mas engraçado que eles fizeram, vocês lançaram exatamente duas ou três semanas antes do Deus da Guerra. Foi isso, se não me engano? Acho que foi três semanas. E se tu pegar o Far Cry assim e tu jogar direto, é o tempo que tu precisa pra zerar. O pessoal foi pensando já pra jogar o Deus da Guerra. Eu zerei muito rápido, pô. Foi, eu zerei mesmo. Porque tu falou, cara, eu comprei o Far Cry. Falei, pô, beleza e tal. Bati paula no WorldPK. Deu três, quatro dias e eu acho que eu zerei o Far Cry. Falei, não gostei. Cara, ele fez outra coisa da vida, pô. Não, eu fiz. Eu fiz outras coisas. Tá parecendo VR agora, pô. Três horas e acaba o jogo. Eu fiz, mas é que eu vou te falar, ele é bem dinâmico. Então, pra você zerar a campanha principal, você não precisa fazer todos os objetivos, né? Você foi direto pro... Seguiu só as missões principais? Só as missões principais. Ruxou o jogo? Foi, mas não foi muito massa. Olha, foi muito massa. Muito bacana. Agora, na segunda vez que eu tô jogando, eu tô fazendo com mais calma. Inclusive, eu terminei todas as missões de uma ilha pra ir pra outra. Entendi. É, eu acho que é um... Exatamente RPG também, né? Incluíram, agora eu tô incluindo. Exatamente RPG. Como é que foi a tua sensação? Porque ele já abre assim tudo. Todas as funções já disponíveis no começo do jogo, né? Então, cara, pra quem nunca jogou, imagina assim, cara, da PC, assim, com choque, né? Você fica, pô. O que que eu faço agora? Porque ele nunca deu tanta liberdade pra ele. Eu acho que isso rolou muito. Eu vi, inclusive, outros gameplays, né? Eu vi no BKS Edu, por exemplo. Ele fez assim, porque eu tava, inclusive, criticando ele, o fato dele ir pra vários lugares ao mesmo tempo. Mas essa que era a graça dinâmica do jogo. Ele sacou bem isso e fez o gameplay baseado nisso. Tem gente que jogou, jogou linearmente. Foi primeiro pro sul, depois pro o oeste, depois pro norte, né? Eu acho que eles quiseram dar essa oportunidade, né? Pro jogadores. Liberdade, né? Pro carinho, pra onde ele ir. Isso. E uma coisa. Agora, no jogo assim, tem um problema, né? Você pode se perder... Era isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Chega uma hora que você não sabe que missão você tá fazendo, qual o objetivo que você tá fazendo. Porque toda hora que tu vai andando no mapa, abre. Abre o objetivo. Conforme tu vai interagindo, salvando as pessoas, outros objetivos vão aparecendo. A cada base que tu... Ainda tem desafios... Do arcade, né? Que lançar agora. Não, nem do arcade. Desafio de caça. Que esse daí são outros... Tem apenas outros também. Outras coisas, né? Então, tem muita coisa, cara. É um jogo que tu... É que nem Fallout. É um jogo que você vai passar um tempão pra te poder zerar tudo. Fazer as coisas todas, platinar. Se for platinar é 200 dólares. Não, o Paná você vai embora. Pode botar pra ir fora aí. Porque é muita coisa. Eu lembro do Manassés falando do... Manassés é um amigo nosso também, gamer também. Um abraço aí pro Manassés. Um abraço, Manassés. Ele falando do... Como é o meu nome? Witcher. Witcher 3, né? Witcher 3. Ah, você tem que salvar a princesa, não sei o quê. Aí você vai salvar a princesa, aí no meio do caminho você encontra um poço e tem uma velhinha... Ah, roubaram o meu balde, não sei o quê. Tu vai e te envia pra roubar o balde, não sei o quê. Aí quando tu pega o balde, aí o cara me ajuda aqui a recuperar meu cavalo e tal. Aí quando tu vê, tu tá perdido num monte de sidequests que tu não sabe nem pra onde vai. Mas assim, é divertido essas coisas. É meio que a vida da gente assim, né? Pois é. Tu programa uma coisa e acaba do outro lado e vai para o outro. Justamente. Outro elemento foi as vantagens. Eu não sei se os outros farquores tinham isso. No Primo tinha? Tipo, você vai ganhando pontos de experiência pra te gastar em vantagens? Tinha isso? Tinha, tinha. Não sei se é assim dessa forma, mas tinha. Não, desse é desse jeito. Ah, pra você comprar as habilidades? Isso, habilidades. Ah, sim. Você tinha que ter os perks, né? As habilidades. Isso, perks. Perks é o nome do Falafal. Sim. Não, cara. E o que eu achei mais legal é porque você não vai conseguir esses pontos fazendo sua campanha principal. Então é obrigado a fazer as outras pra conseguir. Algumas, pelo menos, uma boa quantidade de sidequests pra poder crescer o personagem. Pra poder melhorar. Mas tu pode também terminar o jogo sem melhorar ele. A primeira vez que eu joguei, eu só fui melhorar o jogo na metade. Que aí que eu me toquei que tinha as vantagens lá. Sim. Então assim, acho que é isso. Acho que Far Cry 5. Ele é um jogo bacana, legal. Não sei se vai ser um jogo bom, né? Porque ainda tem muitos jogos lançados aí. Deus da Guerra. Vem Red Dead Redemption 2. Vem Homem-Aranha 4. Eu acho que são os flats que eu pretendo jogar. São esses. God of War. Depois eu vou acabar o Far Cry. Aí volto pro The Evil Evil 2 que eu to quase no final e não terminei. Aí vou esperar o Red Dead Redemption. Acho que é isso aí. Não importa de... De flat, né? Eu não consigo mais tempo pra jogar outra coisa. Pode crer. É isso. Vamos pro VR. Vamos pro VR. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos falar do VR, né? Isso. Rebel Team. Rael veio aqui em casa um domingo. Jogou o jogo inteiro, cara. Ganhou o troféu, né? Ganhou até o troféu que a gente tinha ganhado que jogou pra minha conta. Tá? Deu uma maratona aí de Breville Team. E foi até, né? Cansativo, né? Foi cansativo. Cansou. Cansou, assim, mas assim, foi um jogo que te instiga, né? Você começa a jogar, você não quer parar aí de jogar ele, né, cara? Isso. Vamos lá. Mas esse eu quero ouvir tu falar, porque... Tá. Mas começa tudo. Comecei o Far Cry. Começa você porque é importante, cara. Então tá, cara. Assim, é uma das primeiras experiências que eu tive no VR, né? Acho que é a segunda vez que eu jogo VR e eu joguei esse jogo. Eu gostei, primeiramente, do gráfico. Acho que o gráfico tá bem bacana, bem legal. A jogabilidade dele me explicou que é nodal. Eu nem fazia ideia do que era isso. Mas foi muito bacana, assim. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguma coisa. Inicialmente é um jogo muito bom, né? Acho que é um jogo muito bem feito. Pelo que eu entendi, eles prometeram um tipo de interação com o resto do time, que praticamente não existe o... Qual o nome dele? Espantado? Homem de Lata. Eu sou espantado, então, né? Eu sou espantado. O Homem de Lata mais atrapalha do que ajuda. Se ele ajuda a ressuscitar a gente, com certeza. Às vezes, né? Às vezes, não. Mas o jogo eu achei bem bacana. Eu achei que eles podiam ter explorado e falado um pouco mais da narrativa do jogo. Assim, ter explorado um pouco mais, ela ficou muito subjacente. Mas, para um jogo de tiro, eu acho que está até razoável, né? Eu gostou, né? Tu me falou no dia, né? Foi. Esse jogo deve ser o melhor jogo do VR. Acho que a Beto falou essa frase. Foi, foi. E eu escolhi esse jogo propositalmente, porque... Pelas críticas que ele recebeu, né? Porque era um jogo... É muito aguardado, cara. Desde agosto do ano passado, se eu ouço falar desse jogo. O jogo da Super Messi, né? Que é aquela empresa que fez o... O... Como chama mesmo, cara? Então, agora deu branco. Aham. O da Montanha Russa lá. É o Rush of Blood, que é a sequência do... Agora eu estou... Não, deu branco. Um to down. Um to down. É. E eu dei impatient também. E ainda vou colocar isso pra te jogar também. Que é a Paz Web, né? Mas é totalmente diferente do... Do Bravo Team. Do Bravo Team. Aliás, a galera tinha muito medo, né? Da Super Messi não fazer besteira no jogo, tá? Mas assim, a ideia de ter falado isso foi justamente assim. Pra quem não tava naquela vibe toda, naquele hype todo, né? O jogo é muito bom. Pode crer. Né? Eu não sei se é essa... Foi isso que passou pra ti. Não, foi isso que passou. Mas aí... Aquele tipo... Acho que eu comentei dos problemas dele, né? No jogo, assim... É... No dia que eu joguei... Não. Mas vou continuar elogiando porque depois a gente fala dos problemas. Sim. Porque... Acho que é isso mesmo. Como eu não tava esperando, assim... Me surpreendeu os gráficos. Porque eu já tô acostumado a ver os gráficos de VR. Eu sei que eles são diferentes do gráfico do Flat. É... Me surpreendeu muito. Os gráficos do Bravo Team são fantásticos. Não. A imersão é muito boa. Esse é o ponto, assim. A imersão... Você se sente numa cidade da Europa Oriental, sabe? Acho que é ótimo até pra quem faz arquitetura experimentar, ter essa experiência. Porque, de fato, é sensacional isso. Eu fico de olho no ambiente. Eu gosto muito de explorar o ambiente. É um jogo linear, também tem isso. Ele não é um jogo que te permite avançar muito, voltar muito. É um jogo linear que tem que seguir a história. Sim. É... E... Mas eu senti falta, assim. Eu senti falta de poder... De contar com o time. Ter um time pra jogar, né? E... 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 A questão da narrativa. Fora isso, eu acho que o jogo é bom. O jogo é bom. Eu não tive a oportunidade. Quanto ao time, realmente, o Homem de Lato, eu acho que ele é unanimidade. Ele é imprestável. Esse Homem de Lato, você dá risada. Nas últimas fases, até a hora que ele já nem te ressuscita mais. Tu fica lá, morrendo lá e o cara tá lá... Ele não vai lá te ressuscitar. Mas, é... O jogo pode ser jogado cooperativo. Sim. Eu dei uma pesquisada, o senhor. Então... Mas é bom cooperativo? Mas é legal. Aí tu vai jogar com um parceiro. Aí tu vai combinando. Não, vai pra frente tu. Vai o outro agora. Eu não joguei. Eu não joguei. Sim, sim. Mas quem jogou, disse que é bem... É bem legal. Deve ser melhor mesmo, eu acho. Até porque... Alguma dessas outras críticas é da Nintendo Diência Artificial, né? Do jogo. Sim. Eles são bem bestas, assim. E não tem, assim, uma... Não sei se tu percebeu isso. Quando tu começa a perder a paciência, tu começa a avançar e deixa os caras vivos. Eles não vão atrás de ti. É isso que é comentário. É verdade. Existe uma pressa para você chegar no último portão da fase e avançar. Se você chegar no último portão da fase e avançar, tem hora que parece que você tem que avançar. Tu mesmo comentou isso. Sim, eu comentei. Se você não avançar, a gente continua vindo. É... Isso que me deixou com muita raiva. Isso que me deixou com muita raiva foi isso. A gente ficava numa posição, matava, 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 via por canto, matava... Meu Deus! A gente exterminou uma cidade inteira e não parava de vir gente. Entendeu? Então, acho que é. Isso daí é muito chato, cara. Eles deviam ter pensado nisso daí mesmo. Porque se você ruxar do começo daquele nível lá até o final, ninguém te barra. Ninguém barra. Se tu for rápido, claro, a chance de tu morrer é grande, mas eventualmente tu consegue passar sem tomar muito tiro e terminar a fase. É... Chegou no portão lá, acabou. Isso, lembrando de fato, isso daí é um problema e isso é um problema muito ruim para um jogo desse, na verdade. Porque até quando você jogava o jogo dos patinhos, você matava. No Nintendinho, você jogava o jogo dos patinhos, então matava os patos e acabava, entendeu? E eu acho que eles tinham que ter pensado bem nisso. O jogo de tiro, basicamente, é isso, né? Eu lembro que eu acho que... Qual o nome daquele jogo? Life for Dead, acho que é isso? Que é o jogo de tiro? Eu não estou conseguindo lembrar o nome agora. que é de arcade também. É um jogo de tiro de arcade que tem que matar um monte de zumbi, eu não lembro direito o nome. Ele não funciona assim. Ele é linear. Tu tem que avançar para poder seguir, mas chega uma hora que tu mata. Entendeu? Todo mundo. Acaba aquela quantidade de inimigos naquela fase. E eles dificultaram porque não acabam os inimigos na fase, no próprio time, mas acabam as tuas balas. Tuas balas vão acabando. Ou seja, você é forçado a avançar. É, você é forçado a avançar. E não tem assim um boss também, né? É, tem. Não tem um boss que chega no final da fase e pô, agora tem um boss e tal. É. Então, acho que faltou isso aí também. Uma... A queixa principal do povo, da galera do VR, né? Antes desse feedback aí, é que, cara, o jogador VR que ele é, já tem as pernas VR, né? A gente diz perna VR quando o cara já não enjoa mais. Ele não tem um problema na nausa, ele já se acostumou com o jogo. O jogo consegue jogar quase tudo, tá? É... Tem uma tendência da galera não querer mais saber do teletransporte. Tipo, tu testou agora no Rec 1, né? Então, eles não usaram o teletransporte, mas usaram essa movimentação modal. Sim. Que você escolhe pra onde você quer ir, e aí acontece a coisa mais estranha do mundo, né? O boneco levanta, né? Você desencarna dele, né? Tem um momento ali, Allan Kardec ali, que você sai no corpo da pessoa, né? Sim. Tu vê o soldado indo, o teu espírito fica lá, o soldado vai na frente. Parece até que é um homem de lata por alguns momentos. É. E aí quando ele chega na outra base, aí você reencarna de novo. E uma das grandes críticas foi essa, cara, totalmente quebrador de imersão, né? Por que que você não vai junto com o corpo do personagem, tá? E aí a gente sabe, né? Que todo mundo imagina, aí vem um pouco de teoria da conspiração, viu? Que a Super Messi fez um jogo fudido, cara, que foi o Rush of Blood. Tu jogou aqui, né? Da montanha-russa. Sim, sensacional. E eles não queriam nem saber se aquilo ali dá bem em jogo ou não. Caramba, não. Tu mesmo sentiu na hora que a montanha-russa vai, que tu fica aí. O negócio aqui tá meio... Pô, mas apesar da experiência no corpo, foi sensacional, gente. Pois é, porque realmente você espera sentir aquilo, né? É. E aí a gente tem notado, e eu tive recentemente a oportunidade de conversar, trocar e-mail com alguns desenvolvedores, nesse negócio do canal aqui e tal. E de fato, cara, tu posso estar alimentando a teoria da conspiração, tá? A Sony põe um dedo lá, né? Diz assim... Então, a Sony se preocupa muito em não deixar as pessoas passarem mal com o aparelho. Então, às vezes, ela requer que a empresa faça modificações no videogame para que tenha opções de conforto para a galera que passa mal, entendeu? E esse jogo foi apadrinhado pela Sony. Ele é exclusivo? Ele é exclusivo, tá? Ele é distribuído pela Sony, tá? E ele é vendedor de bundle, né? Aquele do kit que vem o VR com... Então, tem o kit do VR com o óculos, a câmera, o movie e mais... Esse movie? Não, o movie, o movie mesmo. Ah, tá. E mais o Brevo Team. Ou o kit da arma. Aliás, tem o bundle da arma com o Brevo Team também, tá? Então, a gente acha que a Sony deu uma... Uma ferda, né? Porque eles ficaram assim, e visitavam os fóruns do Reddit, essas coisas, e a galera perguntava direto. Mas aí, vai ser movimentação livre ou vai ser Time Crisis, né? Time Crisis é o jogo lá do Verse 1 ainda, que é nesse estilo, né? Que a tela vai andando e tu vai atirando na galera. Não foi nem de doido. É, foi um negócio meio hígado, né? Vai ser... Aí, o pessoal... E os caras davam respostas meio vazivas, sabe? Não diziam nem que sim, nem que não ali. Ficou todo... Acho que foi isso aí que deixou a galera mais... Mais... Mais puta mesmo. Desculpa. E aí, cara, no dia do lançamento, eu baixei o jogo e eu comecei a jogar à noite. Eu queria fazer live. Não liberava. Estava bloqueado. Bloqueado, cara. As primeiras doze horas de jogo foram bloqueados o stream. Não, cara. É... Não. Aí tu fez assim... É muito estranho, né? E aí, eu cheguei a entrar em contato com o desenvolvedor pra solicitar a chave pra revisar o jogo e tal. O cara me respondeu no mesmo dia. Falei, cara, agradeço teu interesse e tal. Mas, como o jogo é distribuidor exclusivo da Sony, ela que tem os códigos. Tu tem que contactar o pessoal do PR da Sony e tal. Então, assim, a Sony meio que segurou mesmo e... A impressão do que dá é essa, né? Não. Normalmente, quando a gente não libera o código pra... Pra mídia, né? Que a gente chama agora mídia... Sim. Tudo bem que eu subi de orelha, né? Mas... Não, mas... Ah, não. Nada a ver, pô. Mas, como eles demoram... Quando não liberam, porque eu tenho um problema. Aconteceu isso no Metal Gear, no último. É a mesma coisa. Não deixaram o pessoal ter acesso. Aí, no... As primeiras doze horas foi muito parecida. As primeiras vinte e quatro horas do jogo... Também, eles não estavam liberando pra compartilhar essas coisas. Então, foi muito complicado, assim. Você viu o God of War? A God of War, duas semanas antes do lançamento, já tinha nego. Já. Jogando, né? Pelo menos, comentando, olha, joguei o jogo. Tá no caralho e tal. Então, quando o cara tem segurança, né? No produto dele... Que mudança foi? É, não. Eu vi o... O canal do Cidão Games, ele... Ele já tava com o jogo há um tempinho. Ele já tava bem avançado. Ele já até falou a expectativa para o Deus da Guerra, né? Então, de fato... Eu acho que assim... É, já tinha. O cara já tinha. Assim, pra mim, que não tava por dentro da história, eu achei que foi aquela coisa. Chegou a época de lançar, eles tinham que lançar e não ajeitaram o jogo direito. Pra melhorar a movimentação. Mas, o que tu falou faz muito mais sentido. Será mesmo? Foi assim. Acho que foi isso, né? E como eles estão fazendo produtos para as pessoas comprarem, o iniciante não vai ter a perna do VR ainda, né? Então... Se ele comprar um jogo desse, gastar uma grana num acessório que é acessório do acessório, né? E aí, passar mal, pega mal pra eles, né? Pega mal pra eles, né? Eu acho que é por aí. Acho que foi por aí mesmo. Acho que foi por aí mesmo. Mas, assim... O meu review foi ruim. Por que? Na época... Porque eu fiquei puto também. Ah, não. Tá certo, pô. Mas depois eu fiquei pensando... Cara, eu me diverti com o jogo. Eu não joguei do jeito que tu jogou. Eu levei duas... Eu fiz em duas etapas. Sim. Mas eu achei divertido. Eu curti atirar e a história e tudo. A trama da presidente lá e tal. A reviravolta do jogo. Não querendo dar spoiler aqui. Né? Mas, é... No final das contas, ele é um jogo bom. Ele não é um jogo excelente. Ele é um jogo bom. É, eu também falei que é um jogo bom. Seria minha opinião. Eu acho que... Eu acho que ele é um jogo bom. Ele precisa, talvez, baixar de preço. Ele custou 150 reais. Caramba. O VR tá caro. Tá caro. Pois é. E aí, pro jogo de três horas... Você levou o quê? Três, quatro horas? Três horas e meia. Pera aí. Né? Pro jogo de três horas, então... Pela metade do preço, ele estaria de... De bom, de bom tamanho. O que achou que vai acabar acontecendo aí no futuro? É, né? Acho que... Acho que é isso. Não sei se tem muito mais. Não, acho que... O que eu lembro do próprio time, acho que é só isso. E o Rekin' On que tu experimentou hoje? Ah, é, é. Esse daí eu gostei mais. Foi legal. Foi tranquilo, né? Não sei se dá pra gente falar do Rekin' On assim. Fala, por favor. Eu fiz uma quest, né? Com os colegas aí, né? Qual o nome? O Marcelo e o... Marcelo e o... Marcelo e o Massau, que é daqui de Manaus, né? Marcelo e o Massau. Marcelo, acho que é paranaense. Não, foi muito bacana. O pessoal foi muito paciente comigo, porque como aquela coisa, não tem as pernas de BR, não tenho a mãe ainda do jogo. Mas achei um jogo... Nesse sentido, eu gosto de um jogo que te dá liberdade de interagir com as coisas. Ele é um jogo que tu pode praticamente interagir com tudo. A quest que eu fiz foi a quest do pirata, né? Foi muito divertido, muito legal, mas eu praticamente não fiz quase nada. Parece que vocês morreram aqui no final. Morreram... Não foi culpa minha. Foi que todo mundo morreu mesmo, assim. Devei uma garrafada na cabeça no jogo. Nem vídeo, ele deu uma garrafa. Pra mim, o... Ele é um jogo que vai ainda ter muita coisa pra explorar. Porque tu pode construir mapa, né? Você pode construir sala. Você pode reunir os amigos. Outro dia, o Fremont tava numa banda, no Rec Room. Isso. Então, assim... É um jogo que... É um The Sims... É um The Sims, só que com uma... Uma imersão muito maior. Acho que... Acho que é bacana, cara. Hacking game... Ainda tem muito ainda pra... Jogo bom é assim, né? Jogo bom é que... Você fica no flat... E é beta. É beta? É beta ainda. Ele é beta já faz uns... Ele ainda foi lançado por outubro, não lembra? É? Olha... Ele é beta até agora. Jogo bom é assim. Jogo bom é aquele que te coloca, te deixa jogando um tempão, sem tu se cansar. Totalmente frio. Totalmente frio. Olha... Que maravilha. Quem tem VR aí, né? Aproveita logo, gente. É, cara. É uma coisa assim, né? É o que todo mundo te pega. Mas é... E é cross-plataforma, né? É... Vive, óculos... Então pega a galera toda, viu? Mas é isso aí. Um servidor só. Não sei como é que funciona. Eu acho que deve ser um servidor só, porque tu encontra os gringos lá, tu falou. Sim, sim. Deve ser só um servidor. Sim. É, o Hack Center ali é comunal, né? A relação onde todo mundo ali se encontra, né? Mas a gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou fazer um vídeo para... Já me deram autorização para divulgar o convite dos grupos, né? Os administradores já me passaram e eu vou fazer um vídeo com essa... Com essa... Aliás, eu posso até colocar nesse vídeo também. Custa nada. Colocar aí nas descrições embaixo. Aí, se você quiser entrar nos grupos, tem grupo agora do Hack Room. Tem um grupo de WhatsApp, tá, gente? PlayStation VR Brasil. E tem... Nós acabamos de criar um do Werewolves. O Werewolves é um clube que eu vou trazer um dia para te jogar aqui. Que é um jogo de tabuleiro. O lobisomem? É, o Werewolves Living. E a gente nunca... Eu nunca consegui... Eu só consegui jogar com um gringo, cara. E aí é ruim. Porque é um jogo de simulação. Tu fica em volta de cinco pessoas e tem que descobrir quem é o lobisomem. Ah, ok. E aí é um jogo de tu mentir e enganar e tal. E fazer isso em outro idioma é complicado. É. Fica difícil. Mas a gente está tentando montar um grupo aí para fazer esse gay. Acho que é isso, né? É isso, né? Qual vai ser o nosso próximo flat? Não sei. Vamos ver. Vamos esperar aí para ver o que vai vir pela frente. Tá, tem que pegar o Badiopo agora. Porque eu já estou jogando. É, tu já está jogando. Mas é mais fácil de fazer. Vou ver. Eu vou ver esse ano. Porque esse mês ainda tem lançamento ainda. Tem o Detroit que eu quero fazer. É Detroit All Motion. Becoming Woman. Becoming Woman. Becoming Woman, né? É. O Rael faz séries de jogos. Isso. Ele posta quase todo dia. Todo dia tem vídeo no canal, gente. Vamos deixar aqui o link também do canal dele. E tal. Mas esse programa aqui é nosso. A gente pode estar sempre aqui. Vai passar nos dois. Exatamente. Eu não sei. Pode passar só aqui. Eu não sei. Eu não sei como funciona. O YouTube tinha que melhorar isso. Tem uma plataforma em que os canais pudessem se unir. Entendeu? Que nem Vingadores e enfrentar o mal. Então, posta lá e posta aqui. É. Isso que a gente vai fazer aí. Tem problema não. E está tudo em casa. Então, eu vou dar um recado para o pessoal que está acompanhando o meu canal aí. É. Não esqueçam de seguir também o Mozo. É PSVR. Mozo, é isso? Mozo, PSVR. Mozo, PSVR. É. Sigam o canal. É muito bacana também. Praticamente ele fala de mim, mas todo dia tem vídeo dele também no canal. Vários reviews. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir manter esse vídeo. É verdade. É verdade. É verdade. Eu falo, a gente tem nossos segredinhos para poder fazer isso aí. A gente vai conseguir. Deus quiser. É. É isso, gente. Pessoal, um grande abraço. Né? É. E até o próximo VR & Flat. Ou VR & Flat. Ah, é. A gente estava na discussão se falava VR ou VR. Enfim. É o quadrado e o plano e o estrutural. E o estrutural, isso. Pessoal, até um grande abraço. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau. Fui. Fomos, né? Fomos. Tchau. Tchau. Tchau.